Música Não, eu não te deixarei Em minha vida eu sei Que tu és o meu Senhor Ainda que se levante O espírito do governador Mas eu sei que meu Senhor É meu amigo e não me deixa Não me deixa Não me deixa Não me deixa Ore e não tem mais Pois valeu a pena Não desisti Não desisti Eu sou teu amigo Não te deixe, estou contigo E estendo as minhas mãos Se o inimigo se levanta pra te destruir Tram o sangue de Jesus Que ele vai cair Pois em tua vida o Senhor está Destrói as barreiras Pra você passar Pra você passar Pra você passar Em nome de Jesus Receba a vitória Agora Agora Oh, aleluia Ainda que se levante O espírito do governador Mas eu sei que meu Senhor É meu amigo e não me deixa 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 Ora e não tem mais Pois valeu a pena Não desistir Não desistir Eu sou teu amigo Não te deixe, estou contigo E estendo as minhas mãos E estendo as minhas mãos Se o inimigo se levanta pra te destruir Crama o sangue de Jesus Que ele vai cair Pois em tua vida o Senhor está Destrói as barreiras pra você passar Pra você passar Pra você passar Em nome de Jesus Receba a vitória Agora Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia